Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bert Melgaço, eu dou aula de física no curso de aula no Enem. E hoje a gente vai resolver uma questão sobre óptica geométrica. Vamos para a questão? Beleza, a questão fala o seguinte. Para descrever a formação de sombras, penumbras e imagens em espelho plano, é necessário que a luz visível tenha como principal característica a... Vamos lá. Vamos fazer aqui uma exemplificação. Temos aqui o nosso digníssimo Sol. Vamos imaginar aqui um eclipse do Sol. Vamos colocar aqui a Lua. E aqui de verdinho vamos colocar a Terra. Beleza? Bom, os raios solares, no caso qualquer raio luminoso, a tendência que a gente analisa ele, geralmente a gente analisa ele como raio em linha reta, ou seja, a propagação dele, no caso, a gente sempre entende ele como uma propagação em linha reta, apesar da luz ter essa questão da dualidade de onda-partícula. Mas isso é para uma outra questão, um outro debate. Beleza? Então, ok. Temos aqui as projeções do raio luminoso aqui. Deixa eu melhorar aqui para ficar bem preciso. Aqui. E aqui. Pronto. Vou até fazer a Terra um pouco maior. Só para exemplificar mesmo. Percebam que aqui a formação de sombra é na região onde a luz não vai chegar de forma alguma. Ou seja, teremos uma região bem escura aqui, que no caso vai ser a sombra projetada pela Lua. E as regiões mais afastadas, nesses extremos aqui, a gente vai ter a penumbra. Isso, no caso, eu estou pegando o eclipse como exemplificação. Se for, no caso, a formação de sombra e penumbra no espelho, o procedimento de análise é o mesmo. Você vai ter ali a projeção em linha reta da luz e você vai conseguir fazer essa percepção de sombra e penumbra em relação ao espelho plano qualquer. No caso, a gente vê esse formato da sombra sempre pegando bem a silhueta do objeto. Sei lá, se você, por exemplo, você está fazendo aquela brincadeira com uma criança. Você tem lá a sombra e você fica fazendo uma imagem de bichinho, por exemplo, com a mão. Quem nunca, em uma aula de física ou qualquer outra coisa, quando o professor vai ligar o data show para dar aula com slide, aí, quando ele está lá ajeitando, quando você vê a luz do projetor, você fica fazendo imagem com a sombra, projetando ali no quadro. Então, perceba que a sua silhueta da sua mão, ela fica muito bem definida entre a sombra e a penumbra e o contorno, porque a propagação da luz ali é feita, obviamente, em linha reta. Ou seja, não há um desvio em relação ao caminho que a luz tem saindo da fonte até o anteparo onde ela vai atingir. Então, logo de cara, nós sabemos que a alternativa correta, em que explica o porquê que a formação de sombra e penumbra na imagem, no anteparo, qualquer plano, pode ser um espelho, pode ser um quadro, pode ser o mesmo eclipse, como eu coloquei aqui em cima, isso acontece porque a luz se propaga sempre em linha reta. Isso é um princípio fundamental da óptica. A propagação retilínea da luz, ela sempre vai se propagar em linha reta. Você pode até falar assim, ah, professor, mas e o buraco negro? Bom, isso é uma situação muito específica no universo, onde o buraco negro consegue, de fato, fazer a luz desviar do seu caminho natural. Mas, numa situação convencional, no universo conhecido pelo homem, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Então, a alternativa correta vai ser a letra C, a propagação retilínea da luz. Beleza? Não tem relação com a frequência ou amplitude, porque no caso ali é a frequência. Quando você fala em frequência da luz, você vai estar tratando ela como uma partícula, porque você está tratando ela como uma onda, um movimento ondulatório. Então, não faz sentido você analisar isso e a formação de sombra e penumbra. A amplitude também é uma característica ondulatória da luz, e não de formação de imagem que ela pode gerar. Já a velocidade, isso também não interfere na luz ser mais devagar, mais lenta ou mais rápida, para você formar sombra e penumbra. Então, a alternativa correta vai ser a letra C, a propagação retilínea da luz. Beleza? Bom, galera, uma questão feita aí bem facinha sobre óptica geométrica, falando sobre a propagação retilínea da luz e formação de imagem, sombra e penumbra. Para quem não entendeu muito bem, a sombra é uma região onde a luz não vai chegar de forma alguma. Já a penumbra, onde nós temos ali uma parcial da luz, ou seja, ela atinge parcialmente aquela região. Então, fica uma região levemente sombreada. Beleza? Bom, no mais, revisando essa questão, leiam bastante, porque é muito importante você ter a parte conceitual de física sempre aí na ponta da língua para o professor e vestibular o Enem. Fiquem com Deus, um abraço e que a massa vezes aceleração seja com vocês. Tchau, gente!